canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Alô meu DJ Siqueira. Alô Barcarina. Vem fazer a alegria desse povão aqui no Siqueirão. E a gente chega juntinho assim é Siqueirão. Eu vou aprender a falar inglês, nós já sabe o português, quer ser importante. Bora pra cima. Eu sou filho do Reimundo e da Dona Maria. Alô Paulo. Advocado Amazonas. Meu cunhado Paulo. Tá comigo, Alô Paulo? Quero sair. Pra quê? Pra conhecer. Ô Barcarina. Tenho vontade de um dia ser gente. Olha só. Ser grande como o país. Tu olha pó que é o chuí. Eu me opulho de ser americano do sul. Amigo Patrick. O homem gelo de Barcarina tá comigo, meu irmão. E a gente já tá gravando o CD ao vivo. eu sei que um dia a minha vez vai chegar e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Égua. Égua do cago longe. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. É isso que podemos chamar de lavagem de dinheiro, meu irmão. O cara vai nos Estados Unidos só dá um cago. É muita onda, hein? meu irmão, tu buldo. Eu... eu tô aqui. Do remudo E da dona Maria Da boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gente Ser grande como um país Não dói a boca e ao chuim Amigo Carvainá, que saudade, meu irmão Tá no sírio de Barca Arena É Siqueirão Tá bem, não esquecendo de parabenizar Pela data de hoje, meu Emanino, DJ Rafael, saudade Aqui do Siqueirão, meu Hoje ele tá aniversariando, meu irmão Ele já recebendo os nossos votos de felicidade Marabéns, Rafael Siqueirão Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos Siqueirão É saudade de verdade Bora, Barca Arena Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi E eu Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu Olha o Siqueirão aí, olha Quando eu mais precisava do teu calor Olha aí Você não entendeu a minha paixão Tá bem com o Marivaldo Grande Marivaldo na intimidade O Toquinho Hoje que se sentiu Hoje que se sentiu Ninguém Me procura e te insere, meu Meu irmão Os irmãos M Eu já Te esqueci Eu já Sou feliz Alô, Jack Com aquele amor Bora, Jack Que hoje a festa é tua, meu irmão E eu nunca Hoje, meu maninho Jack, dá no berço Felicidade pra você, meu irmão Alô, Jack Alô, Wanda Siqueirão Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que se senti só sem ninguém Me procura e te insere, meu bem Eu já Te esqueci Aí a Noêmia também O meu maninho chupa Os unidos pelo seguirão Elisângela, Luiz Também o Rodrigo agora, viu Aí, Rodrigo Só no Flash e Brega Vê se não demoras mais O meu amor não me esqueça Eu bem sei, sofri demais Sem a tua presença Volte logo, oh querida Já não posso esperar Segura Ai, eu estou perdido Por haver mentindo Quero teu perdão Ai, eu estou perdido Minha prima Regina Já na vida de São Francisco Também o seu esposo João Alô, João Cadê a Tina? Vai Perdoa-me A galera que comanda A galera que comanda O trovão negro Eles estão comigo A galera que iniciou Essa festa com o pé direito Alô, Barca Arena Ai, eu estou perdido Por haver mentindo Quero teu perdão Ai, eu estou perdido Olha, Joãozinho Por haver mentindo João da Ponta Nogueira, meu irmão Perdão Tá na boca, cagueiro Perdoa-me Por todos os anos Perdoa-me Por meus desenganos Perdoa-me, amor Perdoa-me Alô, Beti Rai Panzona do Siqueirão, meu irmão Perdoa-me Alô, Ivan Por todos os anos O Ivan e o Marcos O cara de cavalo Perdoa-me, amor Perdoa-me Mais uma pra recordar, hein Já é tempo, amor Isso é o tempo do Guanabara, meu irmão Alô, meu amor 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 Por minha vida Você é tudo o que eu quero Paixão, minha querida Eu te adoro Eu te venero Estou apaixonado Por um amor que eu não consigo Amiga Jantira Alô, Jantira Não vou deixar de lado A emoção que me alucina outra vez Alucina de vez Bora, Margarino Noites e noites Eu sonhei com você Por te querer As minhas lágras Eu não consigo conter Pois só amo você Joga pra Xebrega Noites e noites Eu sonhei com você Por te querer As minhas lágras Eu não consigo conter Pois só amo você Sabe o que é bonito, gente? A gente vê essas famílias Hoje em Barca Arena Curtindo, brincando Se divertindo Obrigado Amor da minha vida Você é tudo o que eu quero Amigo careca Alô, careca Paixão, minha querida Grande careca lá do São Luís, meu irmão Eu te adoro Eu te venero Considerado do Segueira Vamos lá Estou apaixonado Por um amor que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado A emoção que me alucina outra vez Alucina outra vez Segura Noites e noites Eu sonhei com você Amigo Cabo Nego O homem do Magneto Magneto Eu não consigo conter Pois só amo você Cabo Nego Noites e noites Eu sonhei com você Por te querer As minhas vagas Eu não consigo conter Pois só amo você A Inicipe Segueira Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver É, se queiram Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Alô minha amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Eu gosto do backing vocal dessa música Alô minha amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Calma, show daqui a pouquinho Vai mandar essa ao vivo Siqueira Fala, Barca Arena Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Oh Leila, se eu te pego Preciso tanto de você Para contigo mesmo Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Para minha filha Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Se queiram É saudade de verdade Mil novecentos e lá vai chouriço, meu irmão Quanto tempo, pai d'égua É um tempo que não volta mais Tempo do Guanabara, meu irmão Segundo louco Louco, desejo por você Aladão Mais uma noite Sem te ver Um louco, desejo por você Mais uma noite Sem te ver Abraço aí pro meu amigo Coca O Coca também O Burico Alô, Burico Digo teu nome O Alex Também o Joquira Pois você não sai do meu pensamento Sicílio Também o Jonas E as suas esposas Obrigado Meu travesseiro Meu travesseiro Também Sente a falta Dos teus abraços Mas só assim Meu amor Sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Nossa, abraço também O grande Bosquinho Aí o Bosco Magno Bosquinho Na intimidade aí Nossa, muito obrigado Ele Foi um homem que é responsável Lá pela casa de show Magnos Club Lá da Vila dos Cabanos Meu irmão Tá comigo, hein? Tá curtindo o Siqueirão Valeu Um pássaro de fogo Digo teu nome Bem alto ao vento Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro Também sente a falta Alô, Carlinho Dos teus abraços Amigo Carlinho Tá o Brás Tá comigo, tá de boa Tá no Siqueirão Um louco amor Pode até machucar Amigo Adão Rei da carne O Rei da carne Preboi Grande Adão Obrigado Obrigado de coração Você Adão Pode até machucar Mas só assim Meu amor Sei te amar Alô, Gorete Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Rapaz, dizem que chifre não dói Dói e dá sede, meu irmão Ainda mais quando a mulher vai embora Passe o pano Quando você me deixar Eu sei que vou chorar É muita onda, meu irmão Vou partir pra bem longe Pra ninguém me olhar Eu vou chorar Eu vou chorar Porque você me deixou A maior revelação da saudade Eu não suporto a saudade desse grande amor Vou chorar, meu filho Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo Só me faz chorar Pois é, né, meu irmão Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo Só me faz chorar Rapaz, dizem que homem que é homem Não chora Principalmente quando a mulher vai embora Mas eu dou papo na reta, viu O cara não chora se ele não der valor No Shark Independência Mas se ele der valor Ele chora, meu irmão Chora Quando você me deixar Eu sei que vou chorar Vou partir pra bem longe Pra ninguém me olhar Eu vou chorar Porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Eu vou chorar Eu não suporto a saudade desse grande amor Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo Só me faz chorar Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo Só me faz chorar Todo mundo brincando, curtindo essa festa bonita, hein Sigueirão Quadra do Pindão Com certeza a gente faz a onda Vamos lá, família Vem pro show do pássaro de futebol da saudade Vem pro show do pássaro de futebol da saudade Vem pro show do pássaro de futebol da saudade Vem pro show do pássaro de futebol da saudade Vem pro show do pássaro de futebol da saudade Te espero Siqueirão O pássaro de fogo da saudade Só sei que te amo Só sei que te quero Por isso te chamo É DJ Siqueira Detonando no Siqueirão Vamos lá meu DJ Detona É Siqueirão Esses dois brigam, brigam, brigam Mas só vive junto meu irmão Diga meu bem Por que a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti Você morre por mim A última vez que brigamos Você me deixou Mas não demorou muito tempo Em prantos voltou Segura! Confesso que eu tive medo de tudo acabar Tentei cantar adeus lá em casa Pra você voltar Salva a manha vai Se demorasse um pouco mais Lá vai eu Eu ia te buscar Não podemos viver separado Não podemos viver separados como sol e luar Mas não demorou muito mais Você mora no meu coração Oh, 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 oh Todos os brigantes Os participantes Dessa peça bonita, viu? O nosso, muito obrigado A galera que dá valor de curtir Siqueirão em Barca Arena Pode crer Segura! Diga meu bem Por que a gente briga tanto assim Se eu sou louco Por que você morre por mim A última vez que brigamos Amigo Biro! Alô Biro! Alô Biro! Tá comigo, tá curtindo o Siqueirão! Mas não demorou muito tempo Em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados como sol e luar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Oh, oh, oh E gira na minha cabeça Olha, meu irmão Que o Siqueirão tá fervendo Quadra do Pindão A socada, meu irmão De ponta a ponta E o Siqueirão detonando É Siqueirão É mais um dia que se passa É mais um dia que fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol Da onde, cara? Da minha janela As pessoas passam felizes E a minha felicidade mora longe Olha, caboneco Sentimento Oh, sentimento Caboneco também é a Simone Aí a Hilda Mas ela não entende E ainda me machuca Sentimento Oh, sentimento E dá-se Alô, dá-se Alô, dá-se Não entende E ainda me machuca Na madrugada Em uma rua triste Alô, Tonico Estou eu a caminhar O rei da víscer De Bargarena Alô, Tonico Na madrugada Alô, tem uma rua triste Estou eu a caminhar Bora, Carlinho Amigo Carlinho falou Sigueira Galera de Moaná Tá em peso aqui, meu irmão Sentimento Oh, sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Sentimento Oh, sentimento Tu és sincero Mas ela não entende Olha só E ainda me machuca Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Sigueirão Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Estou eu a caminhar Estou eu a caminhar Estou eu a caminhar O pássaro de fogo Voa, meu pássaro de fogo Voa, voa, voa Ah, DJ Sigueira E agora Chega de ser humilhado Por você Longe de você Longe de você Voa, voa, voa Pra você Pra você Pra você Pra mim Não falta Mulher Voa, voa, voa Pra você Pra você Pra você Procurem o seu sobrinho Muito longe A galera curtindo A galera recordando A galera bebê morando A galera dançando Bora, voa, voa Bora, bebê Se hoje eu bebo Meu amor Eu sei porquê Se eu bebo tanto É por causa De você Se hoje eu bebo Meu amor Eu sei porquê Olha porquê que eu tô bebendo hoje, olha Se eu bebo tanto É por causa De você Alô, Jorge Garçom Pra mais de uma cerveja Segura Eu quero essa mágoa folgar Não importa Quem vai pagar a despesa Eu quero é me embriagar Vamos lá Pra casa Pra casa Eu posso Voltar sozinho Estão me chamando Já de papudinho Pra casa Eu não posso Voltar sozinho Aí o Dom Juan Aí o Dom Juan Lá do Liberal Saudade, viu? Aqui não segue não O Dom Juan Se hoje eu bebo Meu amor Eu sei porquê Patrão Marival Se eu bebo tanto É por causa O homem, meu irmão O homem da castanha Ele também Aí o Choca Caralho dos Juronas Obrigado, viu? Faço abraço Reinaldo Rei do frango dos Juronas Também o Neivaldo Na intimidade O Papa defunto Carçom Pra mais uma cerveja Toma Eu quero essa mágoa folgar Não importa Quem vai pagar a despesa Eu quero é me embriagar Pra casa Eu não posso Voltar sozinho Nós ficamos felizes em ter você ao meu lado Ao nosso lado Em nossas apresentações A baralhagem que chega E faz a alegria desse povão Segura Segura Então da equipe Pouca Grana A equipe Pouca Grana Considerado do DJ Siqueira, meu irmão Eles estão comigo aqui, ó E o batom Há tão gosto de fruta Que deixaste na minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente E aquele teu jeitinho Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Todos os amigos aí Começam aí do Comandante E Curtindo o Siqueirão Derramando, meu irmão Eu sou rindo Dizendo que me ama Fala filha, como é que é? Mas é legal demais fazer Amor contigo 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 Olá produção! Joga uma noite aqui, Rabidora Olha só, gente Canecas do Siqueirão Canecas térmicas Pra você levar como recordação Nessa festa, viu? Você bebe E quando acabar de beber Batom do sul de fruta Você leva Pra decorar a estante Na sua casa, viu? Como recordação Dessa festa bonita Canecas do Siqueirão Aqui do meu lado direito, tá bom? Fala com a minha maninha, o chupo Para minha cunhada, o Noêmia Vamos lá! Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Acorda te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal de mais fazer amor contigo Mas é legal de mais fazer amor contigo Aí o estranho Estranho da família Estranho da família Zorra Aí do Arienga Aqui no Siqueirão É o sírio de Barcarena É o aniversário do meu maninho Cheque Pra ficar na história, meu irmão Quero ver! Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar Não lhe deixa nem ser Pessoal Pintão! Alô Pintão! Dá um chega, meu filho! Seu corpo é leve como o vento Fico logo quando penso Que um dia em meus pratos Pessoal Pintão! Se tiver um ventilador aí, meu filho Vou evidenciar aqui pro pássaro Que até cavalo na bunda sua, meu irmão Ela me encanta com seu jeito de dar Ela desliza no balão alto Quando ela roda parece que vai voar Ela é rainha nessa festa Essa mulher é tudão, cara Ela é demais, demais, demais Ela encanta com seu jeito de dar Ela desliza no balão alto Quando ela roda parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é demais, demais, demais Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o salão Ela é a rainha dessa festa Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o salão Ela é a rainha dessa festa Ela é a rainha dessa festa Ela é a rainha dessa festa Joelson e a sua coletiva Joelson e a sua gatinha, a Giovana Vamos lá! Rainha rodando pra lá E o povo passou Aventura Essa marcou Égua do sonho, cara Ontem à noite eu tive um sonho Não queria acordar Sonhei com você, meu amigo O meu corpo a beijar Eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você, amado E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Você sonhou comigo, pode crer que eu senti O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que eu senti O nosso amor é lindo, tá na bola de cristão Pecava o teu corpo, eu fui descendo sem parar O nosso amor tava ficando É que você se acordou na hora Você se acordou Eu já tava na calcinha Fiquei com saudade Fiquei com saudade De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, eu te amei De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, eu te amei Eu senti tanta saudade, quando acordei, e não vi você ao lado, e de saudade chorei, 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 e de saudade chorei, 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 e de saudade chorei. Você sonhou comigo, pode porque ressentiu, nosso amor é lindo que você nasceu para mim, você sonhou comigo, pode que fui. Fiquei com saudade Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Bora, Marcarina Ela é o sonido que vai tocar DJ Siqueira e Rafael Saudade Hoje eu tô bem, pensando em você Agora também o DJ Wagner Agora é o trio O trio que comanda essa festa bonita O trio que comanda o Siqueira Fiquei com você, eu quero dançar Quero me entregar de cor inteira até o sonho E com o sonido eu vou viajar É a pessoa jovem que vai me envolver, sim Aí o Sandro também, o Jefferson E do Arapari Faço, muito obrigado Segura É mais um fenômeno que faz você delirar Vamos pra galera curtindo Siqueira É o sonido que vai tocar A força jovem É o som do Tauá Agora é o trio DJ Wagner DJ Rafael E DJ Siqueira No comando do Siqueirão Hoje eu tô bem, pensando em você E quero que saia dessa noite Eu vou te ter em fim Eu tô comitiva aí do Loni Valzinho Do amigo Mário Cunha Também é o Zietilson Alô Zietilson O dia Zietilson Botelho, meu irmão Olha só A galera que manda ver E com o sonido eu vou viajar É a pessoa jovem que vai me envolver, sim Enquanto se brega, fruto sensual É mais um fenômeno que faz você delirar Segura É o meu sonido Que vai tocar Olha só A força jovem É a sua loura Godzilla, meu irmão É a sua loura Godzilla É a sua loura Godzilla, meu irmão Sejam bem-vindos, tá bom? Vai tocar A força jovem É o som do Tauá Vai tocar A força jovem Alô minha barcarena, como é que é? Bora curtir o Siqueirão Vem dançar, vem curtir, vem agitar Sinta o som que o Guanabara vai tocar Amigo louro Amigo louro Louro depois de ouro A festa é Para louro É a relação O Guanabara é um show É um show Vem dançar Vai ser um show Vem dançar Vem dançar Ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade O Guanabara é um show De jeito a pula, bata é melhor seleção Vem dançar Ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade O Guanabara é um show De jeito a pula, bata é melhor seleção Para Mário, para Mário Simplesmente A galera que dá valor Portidão Pega um ventilador lá, meu filho Eu não acredito Vem dançar Vem curtir, vem agitar Sinta o som Rapaz, até a Lini tá aí, tá? O Guanabara vai tocar Trocou de abadá, né? Com você A festa é pura emoção O Guanabara é um show É um show Vem dançar Vai ser um show Chamamos atenção aí do proprietário Do veículo Saveiro Prata Placa NSQ 97 É 97 98 97, 98 Por favor Vem dançar Não chega no seu veículo, tá bom? O som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade O Guanabara é um show DJ Tchapo, bata é melhor seleção Alô Mário Aqui nessa festa E você nem ligar pra mim O que você tem Só quero olhar Se eu danço é pra você Se eu canto é pra você Não sei mais o que faço Se você finge não me enxergar DJ Júlio, DJ Bené Com o bando embalo e você vai ver o que é show Só pra você Eu danço assim Com quem? Com o som liberal O arrasador Chamada também O Adelson E o Chapolin Lá do Rio Piramânia, meu irmão Vem sentir toda a emoção É o som liberal E fruto sensual Eu danço é pra você Eu vou terminar Se eu canto é pra você Não sei mais o que faço Se você finge não me enxergar DJ Júlio, DJ Bené Com o bando embalo e você vai ver o que é show Só pra você Eu danço assim Com o som liberal O arrasador Vem curtir o embalo desse som Alô, pote Vem que eu vou te mostrar Olha só Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Ah, você vê um pintão com ventilador Tu é doido, meu irmão Até cavalo na bunda sua Eu vou te levar Tá quente, meu irmão Você vai curtir O cara que vai pra Terezina Ele faz um estágio hoje Aqui no pintão Só pra se acostumar com a cantura Vem se ligar Vem dançar só pra mim Vem se ligar Vem dançar só pra mim É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem dançar só pra mim Vem se ligar É como um sonho É como um sonho Eu e você aqui Também o Val da TV Cultura Se o esposo da Val Ou melhor Rapaz O bagulho tá doido mesmo Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson É o Antônio, meu irmão Luxuoso Jackson Antônio do TV Cultura Se o esposo da Val Eles que seguem o seguirão Onde quer que venha Obrigado Vai E o Jackson Agora vai detonar Se o DJ te ama Quem vai comandar Com frutos sensuais Agora sim Para, meu filho A Erika também A Eliette A Iavera Socorro Todos no Ciganão É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira Eu vou pedir Carverinha Vem curtir o embalo Desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jackson O pássaro de fogo O pássaro de fogo Siqueirão Ninguém se queira No comando do seu Siqueirão O pássaro de fogo Da saudade Dançando cúmbia Do compadre Aqui do Siqueirão É o passado de fogo Sucesso A grande tentação É o Noé DJ Siqueira Pode crer, meu irmão Bora, Tony Brasil Tony Brasil Dançando cúmbia Não, compadre Dançando cúmbia Minha comadre Dançando cúmbia Não, compadre Dançando cúmbia Minha comadre Dançando cúmbia Meu compadre Dançando cúmbia Minha comadre Dançando cúmbia Meu compadre Dançando cúmbia Minha comadre Sounda galera de Barcarena hoje aqui no Pintão Trying Jairma também A Dainá E o Edson Obrigado Bailando cúmbia Minho compadre Bailando cúmbia Minho comadre Bailando cúmbia Minho comadre Bailando cúmbia Amigo Piroca, rei do Camarão, cidade de Barca Arena, esse é Paulo, tudo Bora Piroca! Cadê o Nena, Thaís? O Nena, Thaís? Amigo Nena, homem aí da Vila Manteiga Lá do Boteca do Nitrão, meu irmão O rei do Nitrão Sonzinho, cadê o Sonzinho, hein? É Santo Cumbia, meu compadrida 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 É Santo Cumbia, minha compadrida É Santo Cumbia, meu compadrida É Santo Cumbia, meu compadrida Amigo Mário Cunha O homem O homem que na verdade aí A gente pode considerar que é um dos Um dos carinhas Que na verdade aí tem maior influência aí Com o nosso grande Lorivalzinho Lorivalzinho Com certeza, obrigado, meu irmão A loja é Dilson Nosso amigo delegado, hein Nosso amigo delegado Lá de São Luiz Comitiva dele Alcareca, alcareca A nossa família curtindo Aí o Márcio O Márcio aí de cara um Aí do Spocka Shark Valeu! Se quer é show, show, show 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 A Rorim é na voz de mim Não me saco da carevo mim Amigo DJ Juan Cadê ele? Fala, Juan! Lá do liberal Galera do São Liberal Obrigado, meu irmão Fala, Juan! Lime Dorota na peça Mentira é moe, moe, ma Com a bebida e a ju Me não me avisam Amigo Carlinho! Grande Carlinho! Lá da Obras A galera de Moaná Derramar Se quer é show, show, show Se quer é show, show, show Bora, caroço! Lime Dorota na peça Se quer é show, 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 show A Rorim é na voz de mim Não me saco da carevo mim O Edson É o Edson É o Ted Alô, Patriguinho Amigênio De Barcarena Segura, meu filho Bola, meu irmão! Lime Dorota na peça Me chira é moe, moe, ma Com a bebida e a ju Minha vez a visão Está foco, big, pay Desma, big, pub, rei De mil, quatro, até, trans, mar Bola, meu irmão! Sede do Pintão Socada, meu irmão! Sabe o que é isso? É a mão de Deus! É Deus acima de tudo, meu irmão! Com certeza! Pois aqui a gente trabalha com muita fé em Deus E sempre colocamos na mão do Papai do Céu, viu gente? Olha o seguinte! Agora eu vou mostrar no telão O casal caqueado do Siqueirão, hein? Guaiando! Esse aí é o casal caqueado do Siqueirão, meu irmão! Olha só! Botadera total! Palante! Haga bulla, aqui hay party Movie a party, everybody Mi gente mía, latino el mundo En alegria, vamos juntos A la montaña de mi patria Dominicana e la cordión Tocando fuerte, e esto es cierto Quero verte chocando o cuerpo Mojando la ropa Assim se goza Moviendo la cosa maravillosa Rapaz, dizem que quando tem que prestar É desde pequeno, meu irmão O casal caqueado O casal caqueado! O casal caqueado! Manoel é rei! No quinta é esta, wey! Sué! Vamos a bailar Sué! No quinta é esta, wey! Sué! You can walk in love! Baila, baila, baila Sigue, sigue, sigue We ya, funda, moça Ai, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Sigue, sigue, sigue We ya, funda, moça No quinta é esta, wey, vai, vai Vamos a bailar, toca En el 1492 Llegó un tipo que dijo Que descubrió La quiqueya mía Ave Maria Quero arengia Con eso Está inovida É muita onda, meu irmão Metendo uns e outros no bolso, meu irmão O casal caqueado do Siqueiro Paso, o hijo Levanta las manos Lavó los pies Huya Hasta el amanecer Corriente Con mucha corriente Desorden Con más de repente Agua de dientes Brutal, presidente Barceló lo que bebe en la gente Fallando el weekend Gozando Totalmente Sigan acabando Wey, vamos a bailar 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 Wey, yo me voy a bailar Baila, baila, baila Sigue, sigue We ya, funda No, 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 no Suena No, 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 no Matos ��면 No, no, na Wey, vamos a bailar No, 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 no kommeial Deandy Just luau können A bala Eu vou agradecendo o carinho de todos Pode tirar o casal, pode tirar o casal, pode tirar Pode tirar o casal aí Vou agradecendo o carinho de todos vocês Que gostam, que curtem E que dão valor no nosso Siqueirão, senhora Que comienza a festa Só quem sabe pra ser caqueado Somos caqueados, Siqueira Cepilla, Cepilla, Cepilla Cepilla, Cepilla Cepilla, Cepilla Cepilla, Cepilla Cepilla, Cepilla Mulanito, presente Assim me gusta mesmo Nós nos fazemos gostoso A galera curtindo Essa festa, rapaz, é o aniversário do meu maninho Tchek É pra ficar na história de Barcadeira Amigo, o comandante é A galera que derrama aqui no Siqueirão, meu irmão Eles dão valor Cepilla Cepilla, 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 Cepilla como dientes Vai adobar lo loco Vai amo como coco Cepilla, 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 Cepilla and hisp Universe E agora é verdade que a moto está buena aqui Agora é verdade que a moto está buena aqui Pásame las botellas Cepilla, Cepilla O baile do cepillo Don Anselho O maestro Pequeno, grande homem Pequeno no tamanho, mas grande no talento O carinha que manda bem daqui a pouquinho Vai fazer a onda Vai fazer o caqueado Ele e os seus teclados aí, olha Alô, caulão Agora a saudade ganhou mais força Siqueirão Tem peso Tem moral Rai Douglas É só sucesso Pense numa música linda, linda, linda Que, na verdade, essa música acaba identificando muitos casais Muitos casais em crise É tipo assim Quando o relacionamento já começa a desandar É mais ou menos assim, viu? O casal em crise Quando o negócio começa não dá certo, mas é assim, ó Quando o amor passa Do quê? Na hora de terminar Qualquer sentimento é por obrigação Pode crer, meu irmão Assim, ó Transa só por trança Pensamento noutro lugar Um beijo na boca não tem mais paixão É verdade, cara O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois Que pena que todo foi tempo perdido Quando o amor dança Não vai dar mais pra consertar Segura, meu filho Segura, meu filho O que é o sonho virou solidão Alô Tito Alô Tito Meu amigo Tito Sou a tristeza sorriu pra depois Só a tristeza sorriu pra depois Só a tristeza sorriu pra depois A felicidade ficou pra depois Gura, meu irmão Gura, meu irmão Gura, meu irmão Gura, meu irmão Marcelo de Guaracini, na gravação dos CDs do Siqueirão, os CDs que todo mundo gosta de ouvir. Canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs.